Só agora que ele percebeu que existe um estado de emergência é estranho, é óbvio que ele tá brincando pra todo mundo que é estranho Ô Guga, pelo amor de Deus o cara passou dois anos falando que essa política do fique em casa e economia a gente vê depois ia dar nessa cagada que tá dando passou dois anos falando isso enquanto vocês mandavam fechar o país o presidente ficava sozinho dizendo que isso ia dar ruim passou dois anos aí depois disso depois disso é realidade o cara encara a vida como é que é verdade isso aí não é subjetivo você tem direito a suas opiniões Ô Paulo, o desemprego tava em quase 15% foi pra 10,5 Guga, você tem uma coisa a suas opiniões mas não aos seus fatos que o Bolsonaro falou durante anos que trancar o país ia dar problema falou aí agora a gente sai disso o presidente tenta reduzir impostos de combustíveis de todos os jeitos faz troca no comando da Petrobras que a Petrobras não muda a política de preço o cara tá igual um alucinado de todas as maneiras algumas com as quais eu não concordo inclusive com os meios algumas com as quais eu não concordo tanto que eu tô falando aqui o cara não dá pra dizer que o cara não tá tentando baixar os preços de combustíveis não dá essa proposta do fundo de estabilização do preço do combustível saiu de dentro do próprio governo o governo está tentando implementar tanto que o governo tá fazendo troca no comando da Petrobras a mesma troca que vocês reclamam agora reclamam de todas as ações que o presidente toma pra redução de impostos na troca do comando da Petrobras e depois dizem que o presidente não tá fazendo nada ou seja, é claro vocês só querem reclamar do presidente a pauta aqui não é honestidade intelectual é reclamar do que o presidente faz agora queridão vida como ela é também não adianta fatos e opiniões Brasil tá crescendo economicamente Brasil tá crescendo economicamente Brasil foi o primeiro país Brasil foi o primeiro país a começar o combate à inflação tá combatendo a inflação muito melhor do que o resto do mundo hoje você vê o índice de preço do produtor com uma queda vertiginosa em relação ao ano passado tá aí, tudo dado você tá vendo o desemprego o menor desemprego em sete anos desemprego menor do que quando o teu querido PT tava no poder e deixou o país na maior crise econômica da história então é o seguinte se dizer que o governo não tá fazendo nada você pode reclamar você pode ter coerência e falar assim certas medidas são boas certas medidas são ruins eu não gosto dessa medida agora dizer que o cara não fez nada é falso é falso posso falar agora? posso? só uma coisa meu querido PT você não sabe quando eu votei no PT se eu te se o que peraí tudo certo você não é petista você não vota no PT vai votar em quem? vai votar em quem? petista é boa claro que eu vou votar em qualquer um pra derrubar o Bolsonaro agora vamos a realidade aqui do Estado em quem você vai votar? eu vou votar no Bolsonaro só uma coisa se eu fosse petista olha o ursinho que eu tenho aqui do meu lado é a minha opinião o ursinho que eu tenho aqui é um ursinho carinhoso eu vou te dar uma barba de um de um político quem tem um ursinho pra mostrar que é baba roda que gosta de político não sou eu agora vamos lá que até o final do ano eu mando fazer uma barba de um se eu quisesse se eu quisesse mostrar que eu sou que eu sou fã de político mas eu mostro quem eu sou vocês não mostram quem vocês são a minha briga com o jornalismo eu não sou fã de político estou mostrando quem eu sou as minhas opiniões as minhas posições são declaradas as minhas posições são declaradas eu sou quem eu sou eu vou votar em quem eu vou votar não tem não tem negócio aqui de ah não pode ser eu na verdade sou um jornalista isento não sei o que isso é fato de vocês eu sei eles tentam constantemente moldar a sua mente sugerindo aquilo que eles mesmos julgam serem as melhores ideias pra você influenciando a sua forma de vestir as suas opiniões tentando te controlar a todo custo na esfera da cultura da política e da economia onde quer que eu e você estejamos vendo lendo ou ouvindo e hoje o que se vê na velha imprensa são ativistas disfarçados de jornalistas mas existe uma maneira de combater e evitar isso deixando de ser massa de manobra e nunca mais ser manipulado o jornalismo profissional como conhecemos morreu o motivo a maior referência de jornalismo no mundo ocidental cair e o que está acontecendo na mídia brasileira nada mais é do que um reflexo da mídia da América o jornalismo profissional morreu jornalismo profissional é uma porcaria jornalismo profissional não presta mais jornalismo profissional virou uma máquina de militância de esquerda Jornalismo profissional Jornalismo profissional Música Legenda Adriana Zanotto